Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de voluntariado, inscreve-te na Associação Palombar e ajuda a reconstrução de pombais tradicionais. Muitos dos nossos pombais tradicionais estão abandonados, mas existe uma associação de nome Palombar que tem ajudado a recuperar estes pombais utilizando técnicas tradicionais de construção. O que é que fazem nesta associação? A Palombar é uma associação de conservação da natureza e do património rural e tem dedicado os últimos 18 anos da sua existência, que foi criada no ano 2000, na recuperação de pombais tradicionais que estão interligados com as comunidades rurais daqui da região, onde nós tentamos contribuir para recuperar este património que de alguma forma tem sido abandonado. Usamos sempre técnicas tradicionais de construção, de forma também a preservar essas técnicas e de passá-las às gerações futuras. E o grande objetivo da recuperação destes pombais é exatamente contribuir para um aumento da disponibilidade de alimento, nomeadamente o pombo das rochas, que é uma espécie comum destas arribas, para fomentar a disponibilidade alimentar para as grandes águias e os grandes predadores da região e desta forma contribuir para a sua conservação, como é o exemplo da águia de bonello e do falcão peregrino e outras grandes abos de rapina que se alimentam destes animais. Como é que vos podemos ajudar? Podes contribuir de forma voluntária e vir aqui ajudar-nos na recuperação de alguns pombais, na vigilância e monitorização de algumas destas espécies selvagens que habitam aqui na região do Douro Internacional. Podes também sensibilizar os teus pais para a importância destas águias e destes animais na natureza para o vosso futuro, para que possamos ter sempre a possibilidade de observar estes animais na natureza. Podes vir-nos visitar e para ficar a conhecer melhor a região e participar nas nossas atividades, onde normalmente tentamos mostrar e ajudar a identificar estes grandes animais e a paisagem e os habitats aqui da região. e também podes, em conjunto com a tua família, fazer-te sócios da associação e envolver-te no trabalho de conservação da natureza que fazemos e do património rural. Aproveita esta rica e vai visitar a Polambar, Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural. Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural.